A carreira de Ted Soeriat Madhya mudou, do diretor que fez muitos filmes mainstream como Juan, My Name is Dick e Badai Pachi Berlalu. Agora ele produziu mais filmes independentes que são exibidos apenas em um número limitado de festivais. Assistir ao último trabalho de Ted Soeriat Madhya é uma experiência rara. Ted também parece mais livre para explorar a história, inclusive apresentando temas polêmicos. Depois de Lovelly Man que reúne uma varia com sua filha em um internato, Sanf in the Way, que foi exibido no Festival Internacional de Cinema de Berlim. Tem um taxista que gosta de se masturbar, mas recita diligentemente o Alcorão que se apaixona por uma prostituta. Mais uma vez, Ted choca o lado religioso com a sexualidade, então é natural que o filme não é lançado em grandes redes de cinema para evitar FYI. Lovelly Man recebeu fortes protestos da FPI e acabou sendo transmitido apenas por alguns dias. Ahmad, reza Radian, é um taxista que trabalha à noite e passa a maior parte do dia ouvindo palestras no Alcorão. Mas depois do trabalho, encontraremos Ahmad que é muito diferente da impressão de uma criança islâmica de um internato. Ele sempre passa devidez por nós para depois se masturbar, o que parece ter se tornado uma rotina. Para fortalecer o vício de Ahmad, Ted mostra repetidamente cenas de Ahmad se masturbando em várias situações e locais, até mesmo em seu táxi. Um homem que recita diligentemente o Alcorão, mas apenas se masturba como hobby, trouxe uma colisão, além do fato de Ahmad gostar secretamente de Kinnar. Ratu Felicia, sua vizinha que trabalha como prostituta. Mas Ahmad não teve coragem de apenas dizer olá. Em seu discurso, Ted fez muita repetição. Ahmad se masturbava, seguia Kinnar secretamente, a interação entre os dois na porta ou em um táxi, até que comer macarrão instantâneo se repetia vezes sem conta. O objetivo é representar o ciclo de vida dos dois personagens principais que sempre giram em torno dessas coisas. Embora repetitivo e lento, o filme nunca é chato. Ted sabe quando ficar em um momento e quando correr para o próximo destino. A gama de pensamentos expressos é suficiente para provocar a contemplação. Ted nunca tentou refutar os ensinamentos islâmicos sobre boas mulheres e sexo. Ele só queria descrever uma situação que à primeira vista parecia impossível, porque era considerada, imprópria, mas na verdade era bastante natural. A condição em que os humanos se tornam humanos que sentem amor, luxúria, mas também acreditam firmemente em uma crença religiosa. No final, surge um dilema. Assim como o Loveli Men, Ted de Soeriat Mad utiliza o aprofundamento dos personagens, é a relação entre eles como forma de explorar o tema. A caracterização aparece fortemente, não apenas na superfície. A Mad, que é um solitário e não é bom em habilidades sociais, deu a Reza Radion a oportunidade de trazer uma das melhores atuações de sua carreira. Seus gestos e andar são peculiares, assim como seu jeito duvidoso de falar. Ratu Felicia pode ser apenas Ratu Felicia, mas nenhuma outra atriz é mais adequada do que ela para interpretar Kinar. Kinar deve ter apelo sexual, para que o público acredite em sua capacidade de seduzir a fé, de um homem como a Mad. Os dois personagens principais no final dão liberdade um ao outro, embora a definição de livre seja diferente entre eles. Se você prestar atenção, tanto a Mad quanto Kinar só obtem felicidade real um do outro, fazendo-me amarrado pelo tecido de seu relacionamento. A única desvantagem que me impediu de gostar mais deste filme foi a forma como Ted de Soeriat Mad a levou para chegar a uma conclusão. Muito forçado a chegar lá apenas por causa de um incidente que aconteceu com a Mad. Mas a conclusão escolhida é de fato perfeita, reforçando a impressão de como a vida realmente é amarga. Mesmo que a felicidade de sabor doce ainda venha visitar novamente. Quando o acompanhamento musical na forma de simples dedilhados de guitarra começou a tocar no final. Uma sensação de amargura misturada com tensão imediatamente me sufocou. Ted de Soeriat Mad apresentou romance várias vezes em seus filmes, mas a improvável relação entre a Mad e Kinar é a mais romântica. Algo no caminho. Caiu no reino dos clichês quando Kinar foi descrito como uma prostituta que foi forçada a fazer esse trabalho, porque ele tinha que sustentar seu filho e estava em... Dívida com Pinin, Verge Solaiman, o cafetão. Esse tipo de fundo parecia tornar-se a fórmula padrão para escrever o personagem de uma prostituta. Mas a fórmula não é grande coisa quando a narrativa e a embalagem do personagem são impressionantes.